Nós estamos satisfeitos com os trabalhos que já conseguimos até este momento, são uma jornada, a iniciativa do grupo disciplinar que dá voz aos alunos, nós temos trabalhos feitos por colegas e pelos alunos na sala de aula e os trabalhos que eles fizeram, estamos satisfeitos com esses trabalhos e pronto, e no futuro com certeza vamos trabalhar para melhorar as coisas que eventualmente possam ser melhoradas. Quais é que são os objetivos concretos destas jornadas? Aprofundar o ensino da matemática, como é que os alunos reagem a esta disciplina? Reagiram bem, a disciplina não, quer dizer, vamos lá ver, estamos a falar nos trabalhos que eles produziram, a disciplina é outra coisa, os trabalhos que eles produziram gostaram de fazer, empenharam-se bastante, fizeram bons trabalhos, temos trabalhos ali, o que nós queríamos principalmente, isto vem também de acordo um bocado com os programas de matemática, que é darmos um papel ativo ao aluno, um papel onde o aluno possa construir os seus conhecimentos, nós damos esse papel ativo ao aluno e o aluno trabalhou sob a nossa orientação, fizemos trabalhos interessantes na sala de aula, apelámos a quê? Apelámos a que eles tenham uma relação mais amiga, mais agradável com a matemática, conseguimos também fazer com que eles possam desenvolver o seu espírito crítico, o seu espírito criativo, mas sobretudo o que nós queríamos com as jornadas era criar um espaço agradável, um espaço motivador dentro da comunidade escolar, e isso parece-me que está a ser muito bem conseguido, de maneira que os alunos possam ter uma ligação mais próxima com as questões matemáticas. Estamos atentos, tanto aos alunos bons como aos alunos com mais dificuldades, mas com as jornadas nós podemos sempre criar um espaço onde todos os alunos bons e menos bons possam conviver e com certeza que lhes vai, digamos, facultar um espaço onde eles possam ter uma ligação mais próxima com a matemática e com certeza que constitui um motivo de motivação, que constitui um espaço de motivação para a matemática. Quantos jogos?